Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta pra mais um vídeo aqui pra gente analisar a Whey Protein da Universal. A Universal é uma marca muito reconhecida, muito famosa, ela tinha aquele animal pack, né, que era febre, né, todo mundo falava, caraca! E o animal pack tinha vários comprimidos, né, então eu lembro que assim, a pessoa se sentia o rei do doping, tomando aquele mod de comprimido. E era nada mais, nada menos do que vitaminas e minerais, né, mas na época assim, eu não tinha muito conhecimento, a galera também não costuma estudar muito, então todo mundo achava que era algo que fazia explodir os músculos, né, mas não era nada demais. Mas enfim, o foco aqui é o Whey, e eu selecionei dois Whey's pra gente tá analisando, tá? Então, o Whey Protein agora que a gente vai ver é o Ultra Whey Pro, 900 gramas, 160 reais. O preço, ele é um pouco mais elevado do que o padrão, ele é um pouquinho mais caro do que os outros, assim, mas ele ainda tá mais barato do que o da Dunks. Ou seja, ele tá num preço ali, teoricamente, acessível, no range, né, que fica desde a Growth, que é 80 reais, até o Dunks, que é 170. Beleza? Então ele fica ali no limite superior, mas beleza, ok. A Vista paga 145. Vamos ver a qualidade dele, o preço tá ok, mas a qualidade é boa, vamos ver. A tabela aqui, porção 30 gramas, carboideato 3 gramas, ok, número padrão de carbo, 22 de proteína e 1 de gordura, de gordura tá ok. De proteína, tem Whey's que tem 24 gramas, esse tem 22. Não é uma diferença absurda, mas, se eu pudesse escolher, eu preferiria comprar um Whey que tenha 24 gramas de proteína por porção do que 22. Que, querendo ou não, é quase 10% a menos, né. Então, assim, é pouco relevante, mas também não é, porque 10% é um número relativamente alto, tá. Então, a Whey Protein, assim, ok, é um Whey Protein que não é o melhor, mas, beleza. Pelo preço, eu acho que não compensa muito. Você compra um da Growth, que é uma qualidade até um pouco superior, assim, é 24 gramas por porção. 24 gramas de proteína por porção e custa metade do preço, né. Então, é questão de analisar isso. Então, agora vamos analisar o Whey Protein isolado deles, né, o Ultra Easy Whey, tá. Aqui não tem preço, mas eu tava olhando, fica na faixa de uns 200, 220 reais. E vamos olhar a tabela nutricional, ó. Por ser isolado, ele tem 3 gramas de carbo, eu ainda acho que tem muito carbo, podia ter menos por ser isolado. Mas a quantidade de proteína é boa, é o que a gente espera de um isolado e não tem gordura. Então, é ok, é uma dose consideravelmente boa. Só que é o que eu sempre falo em todos os vídeos, o Whey isolado não compensa. Ele é bem mais caro e ele tem uma melhora que é pouco significativa. Um pouquinho mais de proteína, beleza. Um pouquinho menos de gordura e de carbo, beleza. Mas é muito mais caro, 50, 60 reais mais caro. Então, se você for ver na ponta do lápis, você compra quase mais meio quilo de Whey, de Whey concentrado, entendeu? Então, não vale, compensa muito mais você comprar um quilo e meio de Whey concentrado do que um quilo de isolado. Então, colocando a ponta do lápis, mesmo que o isolado seja superior ao concentrado, o custo-benefício não vale a pena. O isolado só vale a pena quando a pessoa tem intolerância e alergia à lactose, tá bom? O tempo de absorção do isolado é maior que o do concentrado? É, mas é pouco relevante também, porque é um tempo de absorção, uma diferença bem pequena. E dependendo do timing que você toma, é irrelevante. E além disso, não serve pra nada. Ser mais rápido ou ser mais lento pra hipertrofia, pro emagrecimento, não faz diferença. Se você trocar o Whey por um patão de comida depois do seu treino, vai dar no mesmo se, claro, a proporção de macro for igual. Porque assim, a comida vai demorar mais tempo pra digerir. Mas é comida, né? Isso é melhor do que tomar um shake. E o corpo aí não tem essa pressa toda. A janela anabólica, ela leva muito mais tempo do que o mito de que dura uma hora, duas horas, você tem que sair correndo. Ah, terminei o treino, vou tomar o shake. Não precisa disso. Você pode pegar o carro e ir pra casa, em casa você tomar o shake ou fazer uma refeição. Então, o isolado não compensa. Se você quiser ir de universal, vá de concentrado, apesar de o preço não valer o custo-benefício. Então, assim, é uma marca que tem um renome, mas talvez por ser importado, fica muito elevado o custo. E não é uma boa opção aí pra gente estar incluindo, pensando no nosso bolso. Combinado? É isso, então. Tem outras análises de Whey aqui no canal. Recomendo você dar uma olhada no da Growth, que tem um bom custo-benefício. Da Ravenna também. E do Health Time, que também surpreendeu bastante. E, claro, olhar as mais famosas. Integral Médica, Darkness, Max Titanium, Dux. Que tem vários Whey e eu analiso cada um deles pra você. Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.